Eu corri pro caramba, tô cansado Eu corri pro caramba, tô cansado Eu corri pro caramba, antes de pegar as cartas com o meu bem Conseguiu Consegui pegar as cartas com o meu bem Eu corri muito, muito Só pra dizer que ele fez um sacrifício com as velas Fala varão Chama o Lourinho lá Por que que ele foi pra lá? Porque ficou com ele pegar as nossas mãos Fala inglês Fala inglês Fala inglês aqui, por que que ele foi pra lá? Porque Eu coloquei as minhas mãos Estão juntos Me e Vinicius Mr. Vinicius Varão Avarão Avarão Ok pessoal Nós estamos indo agora Para... Do lado do meu lado que vocês estão vendo tá Mr. Alto Do lado do meu lado está A Mr. A Mr. A Mr. A Mr. A Mrs. Lilian Lilian Não pega só minha cabeça Nossa coisa fica desse tamanho na tela Do dia Então Nós estamos... Olha... Olha aí Da fúria Então Nós vamos ver daqui a pouquinho Eu tenho o voo na margem Praticamente mais Que o avião só pra nós Jesus preparou só pra nós Nós vamos fazer uma oração O avião Se nós vamos entrar com os dois Deus abençoe vocês Um abraço E até daqui a pouco O avião já tá dando rec Filma lá fora Abre-a-lb Deleu-la Abre-a-lb Doe... Abre-a Abre-a Cribe-a Deleu-la Drago-a-lb Beleu-la Abre-a-lb